Vamos lá navegador Quem pegar minha cabeça Lava dois reais Dois reais? A pior recompensa do mundo Quanto custa a cabeça dos piratas? Dois reais Eu acho que custa dois mil rubros O que é isso? É a moeda da época dos piratas Rubros Eu estou acostumado a navegar no grupo Sui de caramba, não na vida real Estou acostumado a navegar no meu joguinho de pirata Não aqui na vida real Me dando uma caixa de zupor, né? Um X de folha? Um X de folha, um X de folha Um X de folha